Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui novamente na Volkswagen Lombard Jaguaril, na São Paulo e apresento a vocês Virtus 1.6 câmbio automático para PCD 2022. Vamos acompanhar todos os detalhes desse carro. Lá no final, pessoal, eu falo o valor desse veículo para vocês. E tem uma informação muito importante lá no final, então é importante você assistir todo o vídeo para entender a configuração do carro e essa informação importante no final do vídeo. Bom, agradeço a vocês inscritos do nosso canal, meu muito obrigado. E a você que ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho em todas as notificações para quando eu postar vídeos novos, vocês receberem em primeira mão. Sendo assim, vamos ali conhecer esse carro. Vamos fazer primeiramente uma volta na parte externa do veículo para vocês conhecerem as linhas e a dimensão do carro. Na legenda, eu estou colocando as informações sobre as medidas desse veículo. Virtus 1.6 câmbio automático. Esse carro é destinado ao público PCD. Vocês vão perceber que ele tem alguma certa diferença em relação a 1.6 também câmbio automático 2022, que é o MSI. Perfeito? Então, ele sim vai ter umas diferenças aí mínimas, tá, pessoal? A diferença é realmente bem mínima, é quase que apenas um detalhe só. E aí nós vamos conferir todas as informações desse carro, beleza? Sendo assim, vamos para a nossa tradicional avaliação. Iniciando pela parte frontal do Virtus PCD, ele tem uma frente relativamente limpa, o capô, o centro é liso e apenas nas laterais tem esses dois vincos bem marcantes. Os faróis bi-parábola, com lâmpadas halógenas, máscara negra, interno, na divisão das parábolas, tem ali o acabamento em cromado. Mais abaixo, apenas o local para instalação de farol de neblina. A grade superior, ela é em preto fosco vazada, tem essa faixinha cromada de ponta a ponta e o logo Volkswagen é o centro. Mais abaixo, o posicionamento da placa frontal e aqui segue duas grades, uma em maior proporção preto fosco vazada e essa na parte inferior, mais fininha, também em preto fosco vazada, finalizando a frente do Virtus 1.6 PCD 2022. E aqui nós temos a diferença em relação a 1.6 tradicional para público normal. Esse aqui PCD vem com roda de aço 15 polegadas, cinco parafusos de fixação, uma calota nessa cor cinza, o freio dianteiro é a disco ventilado, o pneu é 1.956515 e a suspensão independente McPherson com barra estabilizadora e mola helicoidal. As rodas traseiras na mesma configuração das rodas dianteiras, porém o freio traseiro é a tambor. A suspensão traseira é composta por um eixo de torção com mola helicoidal, saída de escapamento fica do lado esquerdo da traseira do veículo. Retrovisores elétricos com a função tilt-down aqui para o retrovisor direito ao acionar a ré, repetidores de setas na ponta e tem aqui a pintura na parte superior na cor da carroceria. O acabamento aqui do suporte é em preto fosco, as maçanetas dianteiras e traseiras pintadas na cor da carroceria e na coluna B tem esse acabamento em preto fosco aqui na base Volkswagen em alto relevo. A antena de teto fica posicionada ali na parte traseira do teto. O tanque de combustível tem capacidade para 52 litros com abertura elétrica dispensando o uso da chave e posicionado aqui do lado direito do veículo. Na lateral ele tem aqui bastante linhas bem marcantes. Ele tem uma linha na parte superior, abaixo aqui dos vidros, dos limites, pega aqui desde a parte traseira até a parte lá frontal do farol, como vocês percebem. Mais acima das maçanetas tem uma outra linha também marcante, que ele segue até a parte traseira superior da lanterna do veículo e essa linha principal que pega bem na junção aqui da lanterna e passa aqui na mesma linha das maçanetas e finaliza ali na parte frontal do paralama dianteiro. Lá na base das portas também tem um certo acabamento nas duas portas, dianteira e traseira. Na parte da traseira tem a seguinte configuração. No vidro traseiro tem a presença de desembaçador, internamente na parte inferior tem o brake light. Já as lanternas tem esse acabamento escurecido, invade aqui a lateral do veículo e parte da tampa do porta-malas. No centro da tampa, logo Volkswagen, mais abaixo aqui o posicionamento da placa traseira, duas luzes de placa e aqui um botão elétrico para abertura do mesmo. Do lado esquerdo o nome Virtus, lado direito MSI, ambos em cromado. No para-choque traseiro, pintado na cor da carroceria, tem aqui aquela faixa também marcante no para-choque, sensor de estacionamento traseiro, esse acabamento em preto fosco de ponta a ponta aqui da parte inferior, certo? Então a traseira também mais limpa. Você também tem a opção de abrir a tampa do porta-malas apenas pressionando o botão do meio aqui da chave. E olha que positivo, pessoal. Então, sem precisar colocar a mão na tampa. O porta-malas tem capacidade para 521 litros, um espaço muito bom, todo forradinho. Lá na parte dos bancos tem a presença de top terra e infelizmente só não tem iluminação interna, só tem um local ali, tá? O estepe fica mais abaixo, é um estepe convencional na medida 175-7014. O espaço traseiro aqui, pessoal, realmente interno é muito bom. 521 litros é um espaço excelente. Tem essas duas alças aqui, os famosos pescoços gigantes, que apoiam a tampa do porta-malas. Como é um porta-malas grande, não vai ocupar muito espaço. Detalhe, se você colocar uma mala aqui muito grande, pode amassá-la, tá? Internamente na tampa tem proteção em preto fosco e tem um dispositivo aqui, o anti-sequestro, que esse é bem prático. Ele vem equipado com motor 1.6, 4 cilindros, 16 válvulas flex, motor aspirado, é o famoso IEA211, injeção multiponto, duplo comando de válvulas, variação deste comando é apenas na admissão, e o acionamento é feito através de correia dentada. Produz uma potência máxima de 117 cavalos no etanol e 110 cavalos na gasolina, a 5.750 rpm, e produz um torque máximo de 16.5 kgfm no etanol e 15.8 kgfm na gasolina, a 4.000 rpm. O seu peso potência está na casa de 9.9 kg para cada cavalo de potência, tem um 0 a 100 em 10.8 segundos e uma velocidade máxima de 190 km por hora. Esse motor já dispensa o uso de tanquinho de partida frio, nós não temos uma manta acústica no capô, a abertura é feita por varetinha, e o capô, pessoal, ele tem dois pontos de travas, lá do lado direito e lado esquerdo, que isso é muito positivo. No consumo, ele está na classe C, no uso urbano, no etanol, ele faz 7.8 km por litro, já na gasolina, 10.8. No uso rodoviário, no etanol, 9.8 km por litro, já na gasolina, 13.8. Essa é a chave dele, uma chave tipo canivete, você tem aqui os comandos de bloqueio do veículo, abertura da tampa do porta-malas, e mais abaixo, desbloqueio do veículo. Na parte da traseira, tem o logo Volkswagen em cromado. A configuração interna da porta traseira, 100% em plástico. Na parte inferior, tem o porta-objetos e porta-revistas, alto-falante, apoio do braço central, comando do vidro elétrico traseiro, alça de mão de porta, e maçaneta para abertura da porta aqui, num black piano. Agora, o espaço interno traseiro desse carro, pessoal, é realmente muito bom. O espaço aqui é legal. Os bancos em tecido, nessa bitonalidade, liso nas laterais e estampado no centro. Isofix na parte inferior, cinto de três pontos, apoio de cabeça também de três pontos para todos. Ambos os lados têm esse dispositivo, você rebate 100% aqui integral, o encosto do banco traseiro, e aí você terá acesso ao porta-malas. Fazendo a referência aqui do espaço interno traseiro, eu tenho um i75 e o banco dianteiro regulado para eu dirigir. Olha esse espaço aqui na parte traseira, pessoal. Semi-leito total. Conforto absoluto. Só não tem saída de ar-condicionado, né, e entrada USB ali, para ficar melhor ainda. Porém, tem um pequeno porta-objetos. Não tem porta-revistas aqui, não tem ali também. O teto todo nessa cor mais clarinha, e faltou também alça de mão de teto. Perfeito? Porém, tem iluminação na parte traseira aqui do teto. A configuração interna da porta dianteira é um pouquinho diferente da traseira. Na parte inferior, porta-revistas e garrafas, alto-falante, o apoio do braço central é um material macio ao toque, um tecido, e aí tem os comandos de bloqueio dos vidros, comando dos vidros traseiros e dianteiros, e dos retrovisores elétricos. Alça de mão de porta, mais acima, maçaneta em black piano para abertura da porta, e os comandos de desbloqueá-las e bloqueá-las todas as portas. Apresento a vocês a parte interna frontal do Virtus 1.6 PCD 2022. Os bancos dianteiros, na mesma configuração lá dos bancos traseiros, em tecido, nessa bitonalidade estampada, o banco do motorista tem regulagem de altura nessa alavanca, e lombar aqui, airbags nas laterais, pessoal, motorista e passageiro. Já o volante, ele é fixo, ele não tem regulagens. Abaixo aqui, você tem as pedaleiras, naquela configuração tradicional, tem o apoio do pé para o motorista do lado esquerdo, e aqui você abre o capô do veículo. Volante multifuncional com direção elétrica, um volante com acabamento simples, a base dele é reta, no centro tem o logo Volkswagen, do lado esquerdo, tem os comandos aqui de seleção e volume para a multimídia. Do lado direito, tem os botões de telefonia, viva voz e o computador de bordo. Atrás do volante, tem os comandos para os limpadores dianteiros, com as suas intermitências, e do lado esquerdo, farol alto, farol baixo e setas. Do lado esquerdo do painel, saída de ar-condicionado, mais abaixo tem os comandos dos faróis, ligar e desligá-los. Todo o painel dele, é nesse plástico preto, fosco, rígido, já tradicional da Volkswagen, saída de ar, lá para o passageiro. Aqui no centro, tem esse acabamento diferenciado, é um acabamento fosco, liso. Aqui é um pouco mais rugoso, e aqui é liso. E no centro, a multimídia, que é opcional, tanto já até para a versão, para o público normal, 1.6, que a gente vai dar uma olhadinha nela agora. Essa multimídia dele, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Tem uma interface um pouco mais simples, mas é funcional. Você tem a opção ali dos rádios, com as suas seleções, tem ali a configuração também do rádio, você consegue fazer, sempre vai voltando ali na tela superior direita. Mídia, uma vez que você tem alguma celular, alguma coisa feita a conexão, botão Power e Volume, abaixa as configurações do veículo. Tem as informações ali, de trip, desde a partida, longo prazo, e desde abastecimento. Configurações do lado direito inferior, tem bastante recursos ali para vocês brincarem, tá bom? Lá do lado direito, telefone, uma vez para você fazer a conexão, e os aplicativos, tá vendo ali, Android Auto, Apple CarPlay, tudo mais. Botão de seleção, e mais abaixo, um setup, uma configuração a nível geral. Tem aqui a entrada para cartão SD, entrada USB, e do lado direito, você tem ali uma luz espia, e o sistema de pisca-alerta, correto? Tem todo esse acabamento em Black Piano, em volta da multimídia. Mais abaixo, saída dupla de ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado, com as suas regulagens, console central, tem um porta-objetos aqui, escondido, emborrachado. O câmbio automático, de seis velocidades, tem a função de você trocar as marchas aqui, pelo side-stick, vou até ligar para vocês verem aqui, Então, ele está no modo P, parque, estacionado, puxando para trás, R, o neutro, o drive, para você poder fazer aí, as suas viagens, no câmbio automático, e se você puxar lá para o lado direito, tá vendo, com mais e menos acende, e aí você consegue trocar as marchas aqui, para cima, para frente, você sobe marcha, para trás, você reduz marcha. Quero no automático, puxa para o seu lado esquerdo, e aí ele já entra no automático, ok? Então, tem essa possibilidade aqui. Tomada 12 volts, no console central, dois porta-copos, ou garrafas, um pequeno porta-objetos, e o freio de estacionamento é tradicional, com a pontinha aqui, em black piano. Já o porta-luvas, ele tem um espaço, realmente aqui, muito bom, pessoal. O seu cluster, ele mescla digital e analógico. Do lado esquerdo, RPM em analógico, em menor escala, marcador de temperatura. Do lado direito, velocímetro também analógico, em menor escala, marcador de combustível. Na parte inferior, tem alguns botões, serve para zerar o trip, e regular ali, a hora, perfeito? Do relógio. No centro, pequeno display em digital, tem ali alguns recursos, na parte superior esquerda, hora, do lado direito superior, a posição do câmbio. Na parte inferior, quilometragem e triple, e temperatura externa. Tem alguns recursos ali, que a gente vai acessar no computador de bordo desse veículo. Então, você tem ali, as informações de telefone, uma vez que você está feito a conexão com o seu smartphone, status do veículo, questão de abastecimento, e dados de condução, que é o mais importante, que aí você tem ali, um velocímetro, um percurso, quanto tempo você rodou, perfeito? Tempo de viagem, em horas, autonomia, do combustível remanescente, consumo médio, consumo instantâneo, e aí volta para o velocímetro, também em digital. Então, computador de bordo simples, porém, com os recursos que você vai precisar no seu dia a dia e viagens. Quando falamos sobre o nível de segurança desse veículo, ele vem equipado com quatro airbags, dois na linha frontal e dois nas laterais, todos eles para os ocupantes dos bancos dianteiros. Controle de tração, controle de estabilidade re-holder, já vem presente para esse carro. O importante teste feito pela Latine Cap, ele teve uma pontuação também muito boa. Cinco estrelas para adulto, e cinco estrelas para infantil. Apesar que, pessoal, os critérios de teste da Latine Cap, mudaram recentemente, mas mesmo assim, esse carro teria uma pontuação satisfatória. Você comprando esse carro, zero quilômetro, e levando até 60 mil quilômetros, e fazendo as revisões em uma concessionária autorizada Volkswagen, o seu custo dessas revisões, sairão na média de 4 mil reais. Isso, você usando o carro no uso normal. Se você usar no uso mais agressivo, os valores de revisões poderão ter alterações. Já no quesito seguro, o preço médio, dois mil e setecentos reais. Isso, na modalidade, né, do valor do carro, no nível de PCD. Se você comprar ele no nível tradicional, com preço mais alto, o valor vai dar diferença, tá bom? O seu perfil, seja ali, de usuário, vai dar, ou do condutor, vai oscilar, tá bom? Se for mais conservador, cai a cotação, se for mais agressivo, sobe a cotação. A região, seja de estadia sua, né, de residência ou trabalho, preço ficará de maneira diferente também esse seguro. E por fim, chegamos na melhor parte do vídeo, que é o valor desse veículo para PCD. Acredito aí que vocês estão esperando por essa parte, não é verdade? Mas antes, quero reforçar um pedido a vocês, que ainda não são inscritos, a se inscreverem aqui no nosso canal, e ativar o sininho todas as notificações, para quando eu postar vídeos novos, vocês receberem em primeira mão. Convido vocês também, a nos seguirem lá no Instagram, tá aqui na tela, top.motor.br, tudo que eu posto aqui, eu posto primeiro lá no Instagram. Então, aguardo vocês lá também. Pessoal, o seguinte, a montadora estava vendendo esse carro, a nível PCD, nessa configuração que eu apresentei para vocês, a 60 mil reais. Prestar atenção, estava vendendo a 60 mil reais. Essa semana, ela congelou os pedidos desse carro, nessa configuração. É uma pena, que esse carro, a 60 mil reais para PCD, é um ótimo negócio. Pelo que esse carro, oferece motor 1.6, câmbio automático, e com espaço excelente, principalmente um espaço de porta-malas, e ali dos bancos traseiros. É verdade? Não sabemos se ela vai voltar a produzir esse carro, aceitar pedidos, mas, se você gostou desse carro, e quer um carro desse, não para PCD, mas como cliente normal, é um carro já na casa aí, nessa configuração, de quase 102 mil reais. Então, a diferença é muito grande. Só que aí, que ele vem também, por exemplo, ele vem ali com a roda de liga leve, com alguns detalhes a mais, mas bem sutis. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí abaixo, sobre o valor desse carro, e sobre a Volkswagen, não mais produzir. Não sei se é porque, não vale a pena para eles, não compensa. Deixa nos comentários, o que vocês acham aí. Tá bom? Pode ser que em alguma das lojas, apesar que como esse carro é um pedido de fábrica, não tem estoque, ninguém tem estoque. Quem tem, por exemplo, esse aqui, já está vendido, vai entregar. Tá certo? Mas comenta abaixo aí, o que vocês acham dessa configuração, e coloca aí embaixo, Volkswagen, produz novamente, Virtus Sense 1.6 para PCD. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, dá um joinha, compartilhe com os amigos de vocês, e nos veremos lá no próximo vídeo. Grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.